E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. Então fique com o vídeo 360 graus Dub Miniaturas. O vídeo de hoje vamos mostrar para vocês esta linda miniatura do novo Fusca, na escala 1.24 da marca Welly. Essa miniatura é muito boa de personalizar e muito bonita, muito rica em detalhes. Como vocês podem ver, esta miniatura abre o capô e as portas, faltando somente o porta-mala. Mas isto não deixa a desejar de ser uma linda miniatura, pois é muito rica em detalhes. Então fique um pouco mais com o vídeo desta linda miniatura. E aí New year, new beginnings New ventures, new endeavors We all can win Love When the clock strikes 12, then we on man When the clock strikes 12, then we on man When the clock strikes 12, then we on man When the clock strikes 12, then we on man New years, new beginnings See, we all going up, now we winning Not everyone out there can get it Not everyone out there can get it So I'm going through the motions I'm hoping that they can fail Through the beauty and the pain And the blessings lies real So the blessing in the skies is a fact I got fans I just wanna say thanks, cause it's happening man Happening man Before I go any further, I just wanna say thank you to all y'all Who are supporting me You truly keep it going every day So much love, this one for y'all I'm with your fans To be with your fans I see on this list I mean, how do you think even if in Australia Weデally W Action We will be doing something We will be doing a great back And how are you We will be doing something